Tem novidade na programação, uma nova atração desenvolvida por alunos da Unesp que apresenta os mais diferentes formatos audiovisuais produzidos na universidade. O documentário para mim foi um grande resumo do que a faculdade me ensinou. Você vai ver clipes, programas de TV, curta-metragens, séries e documentários, além de um bate-papo com os produtores sobre o processo de criação. Para a direção de arte, fazer esse curta, foi um desafio mesmo. Foi. O Estúdio Unesp vai ao ar no domingo, às 1 da tarde, com reapresentação na quarta, às 10 da noite. Luz, câmera e alunos em ação, no Estúdio Unesp.